Qual é? Eu sou o Baby Maso, eu sou o Ataker de XOD e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma gameplay do que a gente acredita ser atualmente o melhor attacker do jogo. Não, eu não tô zoando, aparentemente, Slowbro tá tipo completamente quebrado com a build de Scout e nesse jogo a gente vai tá usando Double Band e Choice Specs pra ele. Também tem build de 3 óculos e algumas builds mais focadas em dano mesmo, mas a essência dele é que o Scout tá muito forte. Fica aqui uma gameplay pra vocês, eu espero que vocês gostem muito desse jogo. Vai ser beautiful. É, eu vou ter que me acostumar a jogar no celular menor, pô. O iPhone 11 é enorme, véi. Se for o iPhone 11, é isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O iPhone 11 é grande pra caralho? É, era grande. Só que não é pra você, é pro Max. Mas e se for o padrão? Ah, e é pequeno. Oh, no pay, véi. Oh, fuck. Ih. Fiz o clear do Kain Lancer. Depois eu passei. Isso, Slowbro. Eu acho que eu vou morrer. Aí o Deguess pegou o buff do Absol aqui, mano. Porém eu morri bem. Caramba, Leo, você tá criativo nas suas invasividades. Não foi eu, mas foi a... Boa, Slowbro. Pegou o neutro. Ah, outro é o Deguess pegou. Não, não. É, infelizmente... Não, mas então. Tirou o Deguess. Se vocês conseguem... Olha, se eu conseguem mear o... Não dá dano. Cara, isso ainda vai dar ruim um dia. Acho que não, porque eu crito na ida e volta. Aí fica o que eu falho, né? Em tese eu não tenho como dar mais um, né? Caralho. Pô, peguei coisas. Olha, o fato dele ter pego algo é bizarro. Por que isso aqui foi tão fácil? Nunca saberemos, amigos. Tá aqui, não. Não, eu tô só pompando mesmo. Tá te ajudando agora. É, o Nato demora mais, cara. Não, não. Tô invadindo aí junto. Dx speed. Tô jogando no cooldown, peraí. Wateridge pra dormir e eu pego? Ah, velho. Olha esse boneco, cara. Nice. Peguei. Sim, você pega a meia jungle, lembra? Você pegou dois busts. Sim, sim. Meu Deus, tu não é um Rupa, né, cara? Não. Peguei. Caraca. Ih, virar com esse cara aqui. Oh, ele morre. Tá morto. Uh, achei que ia pegar, hein? Eu não tenho range. Sai. Ah... Vou pegar o meu, né? Eu pego a Bear. Pelo é que eu não achei pra acabar contigo, tá? Ai, ele pegou, Timerda. Pô, ele pegou? Sério? Eu pego os dois busts, tô indo. Aham. Ah, então eu pego esse aqui. Boa sorte, ele. Tá bem mal. Não, eu sou uma pimenta. Bem mal. Mano... Mano, seu boneco é meio Broking. Pop da 9, velho. Eu tô quase. Meu Deus, tô esperando o portal aqui. Um, você pegou? Uhum. Mas a champ não pegou o set dele. Mas só não faz isso aqui? Acredito... Ah, sim, mas eu entre duas... Não faz sentido nenhum, cara. Eu dei a goi. Eles, inclusive, acho que tão rotando já, velho. Eu vou botar aquela da Gaspador, mas só pra desencargo de cons... Meu Deus do céu, porque foi muito rápido. Calcinha! Calcinha! Eu não morre, não morra! Meu Deus do céu, eu fiquei com raiva. Vou pontuar. Eles já tão lá em cima, viu, guys? É, mas se levaram isso até um, é safe, né? Nossa, vai ser um Overscorer. 28 de Overscorer. Tá bom. Liberaram o Dino já? Ah, abriu o bagulho, né? Tiraram o XP deles ali no top? Não sei, hein? Se foi o... Se foi a Play. Se são mais... É, se é. Eu quero um top no top. Eu devia ter ficado no top, se pá. Eu também, se eu for você. Cara, desrogar sem Rooka é muito difícil, velho. Eu não sei se eu vou botar o top. Ah, bacana. Nossa, Rio de Utixx. É a porra do Gizas. A internet faz muita diferença. Não sei se eu não. Levei o top dele aqui na mente. Eu sou avesso. Vambora. Let it go. Já ouviram o Frozen? Tem muita gente deles aqui. Solto, eu estou em perigo. E o cara tá de calcinha. Calcinha Era pra eu ter virado, sim Porque tu correu Aí tu morreu Ué, cara Pô, Guzinha, dois ultaram e tu correu, cara Cara, eu errei meu night slash Aí eu só não queria voltar Ai, cara, que raiva que me deu agora É, eu também Duas ult pra salvar meu rabo Pra tu enfiar as duas no rabo O final ficou tudo no meu rabo Pô, a gente tem que Farofar isso aqui e insta, né Não, eu tenho ult, eu tenho ult, príncipe De Ashkaban Ih, não tem roupa, né Tô descendo Então O cabo tá nível 12 já Mano, tá safe, a gente tem a ult do Do Leo Ó, tô dando dano Full dano, full dano Full dano? Vai então Ih, o Machamp eu tô Calcinha Quem pega é o Zobro, né, cara Ó, o Machamp pegou a ult dele Calma aí, joga com o Falby Olha o Falby aqui, rapaziada Peguei o Machamp, calcinha Ele vai dormir, ele vai dormir quando quer dar calcinha Meu Deus, gente Ah, Guizinho Ai Porra, não, acaba a extreme speed, não? Calcinha Ai, 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 Falby É, eu tô... Vem cá, vem cá, Falby, vem cá, vem cá Tem play Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Calcinha Calcinha Tem pra todo mundo Ué, mas isso aí é essa de infinito? Tem pra todo mundo, toma Tem de várias cores e tamanhos Bem-vindos à Vitória Secret, porra Tem a abelha aqui Tá, Fabio Eu vou ter minuto Obrigado, amigo Marcos, você quer pegar, Amazon? Não quero Tem que ultar logo aqui Eu preciso do 3, só Vamos fazer essa abelha 8 aqui, então Cara, eu quero ultar, velho Papo reto Já, outra aí, vai, outra agora Ah, eu? É, ué Pô, tá de sacanagem Vou voltar pra quê? Fazer essa abelha mais rápido É, o teu último tá aí, meu Ó, meu sol tá top Por que não ultaria? Desdobro top Ô, fecha o telefone só, lá Calcinha Tá preso, tá preso, amigão É, eu precisei o shot ali Bora Vamos pra caralho aqui, velho Calma aí, 3 segundos pra ver a minha calcinha Tô no Lucario, Lucario, meu Deus É, já entrou Ih, não consegui colocar calcinha nele Ih, não tem ult Não colocou calcinha Ih, pulei Meu Deus Ih, meu Deus Tá, tá safe, só pegou em mim Tô vazando, gente É, vambora, vambora Não vamos guivar XP, não Alguém me ajuda? Ih, que isso Os caras ficaram no... Pera aí, eu vim de abção Ah, eu vou entrar nessa bush E vou pra base Ah Alguém me ajuda Abção e Matimp não tem ult, cara É, eu também não Mas eu tô safe Ah, mas eu tô no caso Ah, não massa Cara, eu tô 15 Pegando o... Você tá 15? Ah, a gente deu muito XP pra eles Eu tô 15 Cara, a gente deu muito XP Eu vou pegar essa side aí, mano Você tem dois level 13 lá Por causa dessas kills de agora, velho Eu vou pegar meu 13 aqui, velho Com o Leo Obrigado, Leo Eu tô aqui, velho Pô, Leo tá top, tá? Eu não posso pular nesse slow, né? Não quero mais Mas o que é que eu culto o slow, cara? Uta quem não tem ult deles Cara, eu acho... Eu fulpilho, tá? Eu fulpilho Eu fulpilho Eu fulpilho Calcinho Eu tô longe, eu tô longe pra caralho Eu fulpilho Calcinho Eu tô longe pra caralho Eu fulpilho Tá, tá Beleza, beleza Foi ótimo, ótimo, ótimo Cara Utei Meu Deus Empurraram os caras do meu Xtreme Fui eu, fui eu, mano Mas foi uma boa Calma aí, Fob Cinco segundos pra me... Ele tá cego, ele tá cego Boa, porra Eu vou nele, eu vou nele Cara, as ult deles vão voltar, velho É, então Ai Uma já voltou E já foi embora É E aí ele vai embora Tomar champion, eu tô aí Uhum Dá B aí, velho Vou dar Eu vou recuperar meu check também, velho Eu acho que alguém tenta pontuar agora, né? Sem squarshield? Abre, meu check, tem um locário por aqui Achei Eu tô descendo aí pra longe Quem você ajuda a head leap ou calcinho que eu mato Ah, coé Eu tô longe pra porra Ele me botou de calcinho, cara Olha o calabresa aqui atrás É, comenta no calabresão Ai Eu pego ele, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego Machamp, machamp Pum Acho que... Eu vou tentar pontuar agora Opa Cara, isso é forte Tão farufando Olha pro Bissol só Onde tu vai, Léo? Onde tu vai? A cueca É, você fica correndo Matei Tem que banir slow Porque o mazo é main, pô Cara, mas o real acabou com a partida Cara, o reguizinho Olha o range disso aqui, velho Cara, sim E tu puxa o cara, pô Se isso não é broken Eu não sei, cara O que é Gira pra eles Eu gosto dessa Não, mata você filha da puta E são entre os Subipolar, desculpa Subipolar Ai, véi Mano, se o MVP não for pro mazo Cara, se o MVP não for pro jogador de slow bro, velho Vamos ficar muito triste Se não for pro mazo, é boicote Não, mas isso aí é justo Porque boicotaram o Sapeca Esse ano passado Ai, GG É isso Meu Deus, dei 31 cara de dano Ninguém deu dano O que você pensou Se duvidou Geralmente eu dou muito mais